Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim com essa maquiagem aqui, eu acho que vocês já devem ter visto ela em outro vídeo. Espero que vocês gostem e vem acompanhar o tutorial comigo. Então, eu já passei o Primer, que eu ensinei vocês a fazerem. Usei também o Jumbo da NYX, que é esse daqui, que é o Milk, em toda a pálpebra, tá? Até a sobrancelha. Então, ele ficou bem clarinho, prontinho pra receber a sombra. Agora eu vou começar a maquiagem com esse pincelzinho chanfradinho aqui e uma sombra preta, tá? Eu vou usar essa preta aqui mesmo, vou pegar aqui um pouquinho e vou marcar. Fiz essa marcação, vou pegar um pincelzinho, pincelzinho daqueles bem pequeno e vou dar uma leve esfumada nessa marcação. Agora, com o pincel de esfumar maior, eu vou reforçar esse canto aqui, ó. Agora, eu vou vir com essa corzinha da paleta aqui, ó. Essa primeira. Vem com o dedo mesmo e vou passar essa primeira bem no cantinho da lágrima, tá? Vamos lá, então. Feito isso, eu vou pegar a outra sombra, que é essa sombra do lado aqui, essa. Também com o dedo. Eu gosto de passar essas sombras com o dedo, eu acho que... Eu não sei, eu acho que fica mais forte. Eu não sei se é meus pincelzinhos que estão ruins, não sei. Agora, com o pincel de esponjinha, vou pegar um pincelzinho de esponjinha e vou pegar este azul aqui. Eu venho aqui no canto e vou depositando esse azul. Só no cantinho. Agora, eu vou vir com o preto. Vou aqui no final, ó. Por cima, tá? Aqui abaixo da linha d'água também. E vou esfumar de novo. Agora, na linha d'água, eu vou usar um lápis preto. Passei o preto aqui, dá uma esfumadinha com o dedo mesmo, tá? Suma com o dedo mesmo e tá certo. Eu vou usar o delineador em gel, mas você pode usar o líquido, qualquer um que você tiver aí, que você goste. Pode usar, tranquilo. E eu vou fazer aqui, então, um delineado bem grossinho. Feito isso, eu vou usar uma máscara. Pode caprichar aí, minha amiga. Você vai ficar lenta. Capricha nos cílios. E eu vou fazer a sobrancelha. Passa em cima, passa embaixo, passa em tudo. Ah, louca! Bom, meninas, agora eu vou pôr os cílios postiço e já volto. O batom que eu tô usando é esse 324 da ARC. Essa corzinha aqui é um nude bem bonitinho e ele não tem brilho. Bom, então é isso. Uh, caiu. Espero muito, muito que você tenha gostado dessa make. Se gostou, não deixe de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal, tá bom? Então, beijão. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri